A revitalização do prédio da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe, a Grese, soma investimentos de mais de 1 milhão e 400 mil reais. O local passou por melhorias para acolher os servidores e a população. A inauguração da sede traz dignidade para os funcionários, traz conforto e bem-estar para os servidores. Daí a importância da inauguração no dia de hoje. A solenidade de entrega da nova estrutura contou com a presença do governador do Estado, Fábio Mitigieri, e de autoridades. Hoje é um dia importante, a gente apresenta aqui a nova sede da Grese, uma sede mais moderna, mais confortável para aqueles que trabalham todos os dias aqui, em uma agência tão importante como é a Agência Reguladora do Estado de Sergipe, que tem uma função fundamental para a sociedade, porque ela media, ela regula a relação entre o ente público, aquele que presta serviço e os interesses do usuário, para que a gente tenha uma melhor pressão de serviço e um preço justo. Além de passar por reformas nas estruturas já existentes, as instalações da Grese também foram ampliadas, desde a parte estrutural, elétrica, pavimentação e acessibilidade. Durante o evento, o governador anunciou a assinatura de um termo de cooperação entre a Grese e o Ministério Público Estadual. Acho que isso é muito importante, a Grese tem essa função e a gente precisa, obviamente, dar uma casa moderna, confortável, para que esses servidores possam trabalhar com mais dignidade. É isso que a gente vem trazer aqui hoje. E também, hoje, é falado um termo de compromisso entre o Ministério Público e a Grese, que vai facilitar o trabalho do Ministério Público quando for fazer análise de água, por exemplo, na DESO, e a Grese vai ajudar a intermediar também nesse trabalho do Ministério Público. As instituições vão atuar de forma conjunta, trazendo melhorias para a população sergipana. O Ministério Público, como representante da sociedade, realiza fiscalizações de serviços públicos, a qualidade de serviços públicos. Entre eles, nós temos a qualidade da água e a Grese, ela permite a realização dessa parceria de modo a nos fornecer capacitação técnica, informações técnicas para que os promotores das suas respectivas comarcas possam fazer as avaliações, entrar com as ações pertinentes. Uma parceria com o Ministério Público. É importante porque mostra que a regulação do Estado de Sergipe é uma regulação forte e atual.